De motores ao verás, nós tá de MT, nos quatro cantos da capital As que me derrubais, hoje que é MT, mas só vou meter Tchau, cordão de ouro no pescoço, segue invejoso com o brilho Ela sente o cheiro do boudou, junto com a fragança do amilho Amor não me envolvou, já escartei esse perigo Carreira solo, solteiro sim, mas não sozinho Solteiro sim, mas não sozinho Vinte e poucos anos de idade, tô vivendo minha melhor fase Tô no toque da nave que eu só entendo e parece que isso é de verdade Duas gatas e o jet me engatem, o destino vai ser pra jureirê Exala no cheiro do IC, no cone tem mais de 50G Então joga na net, mais uma conquista só pra ver os bicos se morder Nós não vê acontecendo, nós faz acontecer Os bico não aceita, hoje nós tá na melhor Em plena segunda-feira eu tô no pião de rogó Ao contrário dos que queria só me ver na pior De quem fala da minha vida eu tenho dó Se é povo e não aceita, hoje nós tá na melhor Em plena segunda-feira eu tô no pião de rogó Aquela que me deixou pensou que eu ia ficar só De quem fala da minha vida eu tenho dó De motores ao velas, nós tá de MT Nos quatro cantos da capital As que me negou voz, hoje quer MT Mas só vou meter, tchau Cordão de ouro no pescoço, segue invejoso com o brilho Ela sente o cheiro do boudou, junto com a fragança do amilho Amor não me envolvou, já descartei esse perigo Carrei, vira solo, solteiro sim, mas não sozinho Solteiro sim, mas não sozinho Vinte e poucos anos de idade, tô vivendo minha melhor fase Tô num toque da nave que eu só entendi, parece que isso é de verdade Duas gatas e um jet no engate, o destino vai ser pra jurere Isalando o cheiro do IC, no cone tem mais de 50G Então joga na net, mais uma conquista, só pra ver os bicos se morder Nós não vê acontecendo, nós faz acontecer Os bicos não aceitam, hoje nós tá na melhor Em plena segunda-feira eu tô no pião de rogó Ao contrário dos que queria, só me ver na pior De quem fala da minha vida eu tenho dó Cê é povo e não aceita, que hoje nós tá na melhor Em plena segunda-feira eu tô no pião de rogó Aquela que me deixou pensou que eu ia ficar só De quem fala da minha vida eu tenho dó